Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal da Altitude Móveis, hoje pra um vídeo diferente um pouquinho Hoje eu quero retribuir o carinho, o apreço de várias pessoas que tem entrado em contato comigo Enviado alguns mimos aqui ou trazendo pessoalmente ao nosso escritório Gente, é um carinho incondicional que eu tenho recebido de várias pessoas No decorrer desta jornada, desta caminhada e incondicional mesmo Nós temos aqui, por exemplo, a Janete Fabose que nos enviou esta canequinha aqui com a Lobomarca da Altitude Móveis Preparada com muito carinho por ela, ela queria trazer pessoalmente aqui, mas não veio pra campus E nos mandou por correio, Janete Fabose de São Paulo, muito obrigado pelo carinho e pelo apreço Pela demonstração aqui de carinho e amizade pela gente, né? Pessoal, gostaria também de colocar pra vocês, olha que graça, olha que mimo Personalizado ainda, hein? Olha, tem a minha carinha aqui Nem tudo é perfeito Só que a Elaine e o Roger de Sena nos trouxeram aqui pessoalmente Eles que são lá de João Pessoa, Paraíba, olha que bacana Um cheiro da famigerada família Pessoense, Rogério e Elaine Tu pode ganhar um beijo de qualquer canto do mundo, mas um cheiro tu só ganha do Nordeste Olha, gente, que bacana, que carinho, né? Muito legal Edi Benevides de Recife, ela que mandou pra gente pelos correios Uma caixa desse tamanho, cheio de mimos, cheio de quitutes lá da sua região Como por exemplo, o bolo de rolo, ela mandou a manteiga de garrafa Dentro da caixa também tinha rapadura e outras cocitas mais Mas o mais interessante, gente A Edi Benevides, ela faz esses trabalhos aqui Olha que graça, gente Isso daqui é feito por ela mesmo Ela até divulga nas redes sociais também, né? É uma pastinha pra você fazer uma espécie de diário Não seria bem um diário, né? Aqui você tem um local pra colocar as fotografias Você coloca também alguns dizeres aqui do lado pra lembrar, né? A fotografia de quando foi tirada, de quem, a data É um negócio super bacana Isso aqui me deu até uma ideia De colocar isso aqui lá no escritório Pras pessoas que vão até lá fazer foto e tal Nós vamos fazer a impressão da foto Colocar aqui nesse mimo aqui que a Edi Benevides mandou pra gente E disponibilizar como se fosse um álbum de fotografias Das pessoas que foram até o escritório Olha que graça, gente É tudo muito singelo Tudo feito mesmo com carinho, à mão, né? Um produto artesanal Muito obrigado pelo carinho Olha que legal, gente Tem até uma dedicatória Para o Luciano Magda, com muito carinho Dos amigos Edi, Tony e Malu 10 do 9, Recife, Pernambuco Que bacana, né, gente? Muito obrigado, viu? Nós tivemos também uma visita do Fábio lá no escritório Ele que faz esse artigo aqui É um fole, né? Você pode acender lareira ou então churrasqueira com ele Olha que legal, gente Um trabalho também feito pelas próprias mãos Da pessoa que nos presenteou O Fábio Inclusive, eu achei super legal por ter A alusão às folhas de plátanos aqui Que é uma coisa da nossa cidade Peculiar de Campos do Jordão, né? Isso aqui também me deu uma ideia Comprei algumas unidades do Fábio Para presentear as pessoas que compram imóvel com a gente A única condição Que além de ser comprado com a gente Tem que ter lareira na casa da pessoa Ou no apartamento Muito legal Fábio, você está de parabéns, cara O negócio é muito bem feito Bonito Tem diversos desenhos Tem diversos acabamentos Mas a grosso modo o tamanho é o mesmo É muito bacana Achei muito legal Muito interessante Tanto é que vai ser um presente agora Para as pessoas que Comprarem imóvel com a gente Pessoal Na casa da Vila Porã Fascinação Nós tivemos êxito em vendê-la, né? E a Luciana A Lília e o Robertinho Que são os proprietários Me presentearam com esse livro História de Campos do Jordão Gente, isso aqui É rico em informações detalhadas Da nossa cidade São 794 páginas 784 páginas De muita história Aqui tem tudo O que a gente precisa saber Para poder entender o nosso passado E entender também o presente E também com certeza Imaginar como será o futuro Da nossa cidade Então é um presente Que eu fiquei muito lisonjeado mesmo De receber Esse presente aqui Da Luciana da Lília E do Robertinho Lá na casa da Vila Porã No qual nós vendemos Muito bom Obrigado a vocês E obrigado de coração Foi uma coisa assim Que me deixou muito feliz Bacana E continuando aqui Nós tivemos a visita Nós tivemos a visita no escritório Durante essa semana que passou Do Eduardo A Viviana A Maria Clara E a Isabel Maria Clara e Isabel São filhas do casal Eduardo E da Viviana Eles que são de Agudos Noroeste Paulista Uma cidade aí perto de Bauru E nos levaram lá Além de uma garrafa de vinho Que o pai trouxe pra gente Nos trouxeram também Esse mimo Feito pela Isabel Freitas da Silva Ela que tem Não me lembro se 13 ou 14 anos Mas uma dessas duas idades 13 aninhos mais ou menos E me trouxe aqui Uma coisa que ela fez também Manualmente Ela fez uma história em quadrinhos Sobre o canal da Altitude Isso aqui me encheu de orgulho Me encheu de emoção Inclusive Porque é um negócio muito bacana Ela fez uma reprodução Da nossa capa do Youtube Dos nossos vídeos E aqui tem uma história em quadrinhos Aqui sou eu mais magro Com o cabelo um pouco mais claro também Aqui é uma alusão A família dela Perguntando O que temos pra hoje Meu amigo corretor E aí começa Todo o desenrolar Da apresentação Aqui é a casa Desse vídeo No caso E aí a gente vai lá Olá O que temos pra hoje É uma casa assim Em tal lugar E aí continua aqui O Luciano na frente do espelho Perguntando se vocês estão gostando do vídeo Deixe nos comentários Chegando na famigerada Da área gourmet Também aqui Que legal Só que ficou Bem assim Uma coisa que já virou Um jargão Da gente E aqui tem até o nome Do corretor responsável Pelo imóvel Aqui eu me despedindo Bom pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Não hesite de entrar em contato Com o corretor responsável Pra agendar sua visita Então gente Do mais Muito obrigado Pela audiência De vocês Até o próximo Tour virtual Ela colocou tudo aqui Gente Isso daqui Tudo que eu quero mostrar Pra vocês É lógico Que tem outras Coisas também Que já foram Ou entregues Ou enviadas Há algum tempo Agradecer a Deus Envolver a vocês Publicamente Aqui também Desejando também Que vocês Sejam pessoas Muito felizes Que vocês conquistem Os seus sonhos E Isso daqui É um pedacinho Dessa retribuição A essas pessoas Que Tão graciosamente Enviaram pra mim Esses mimos Esses presentes Aqui Eternizando Esse momento De apreço Incondicional Pelo nosso trabalho Então o que mais Posso dizer Agradecer a todos Todos vocês também Que estão aí No nosso canal Fazem parte Da nossa comunidade De um jeito Ou de outro Tenho uma admiração Pelo nosso trabalho Meu muito obrigado Meu muito obrigado Mesmo Eu não sou merecedor De tanto carinho De tanto apreço O qual tenho recebido Nesses últimos tempos Gente Obrigado pela audiência De vocês todos O que mais posso dizer Que vocês fiquem com Deus Saúde Paz No coração De todos E nos vemos aí Nos próximos capítulos Aqui Dos vídeos Da Altitude Móveis Grande beijo a todos Tronto De todos Te ederim A Altitude Móveis